Salve rapaziada, tranquilos? Vamos e começando mais um vídeo de hoje Dessa vez a gente vai dar um rolezinho rapaziada de Hornet, moleque É, a gente vai passar no comando ali, já me dar um toque já no zap Já falando assim, mano, toma cuidado que o bagulho vai ficar doido pro seu lado, hein E a moto tá toda atrasada, eliminador de rabeto, escapamento esportivo, retrovisor também Então vocês já sabem, né, se parar aqui na Blitz, o negócio vai berrar mesmo Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês também Se vocês quiserem um banner aí bem legal que está aí no nosso canal Está na descrição do vídeo, é pra vocês entrarem em contato aí com Iron Design, beleza? Se vocês querem um design bacana, show de bola, o link está na descrição do vídeo aí, fechou? E também pra você que quer gravar aí vídeos de tanto de Android como de iOS do iPhone Então é um programa muito bom que vocês instalam no computador Dá pra você gravar aí tranquilo, sem nenhuma preocupação, beleza? O link também está na descrição do vídeo, pra vocês baixarem aí o aplicativo Dr. Fone Beleza? Eu recomendo e logo mesmo vou estar trazendo pra vocês aí Um GTA Zil de Android muito da hora, fechou? Então a gente vai começar o vídeo aqui, rapaziada Vamos lá, vambora Ó, aqui tem umas lombadinhas aqui, a gente está na cidadezinha Firmeza? E aí, Bruno? Olha lá os caras já tomando a pinga Aí sim, eita, mano Aí o maluco está secão, hein? Quer ver? Não aguenta no empurrão Quer ver? Ó, o bicho está doidão ali Está tomando um negócio Está fumando um 8 Um gift Tomando balalaica Aí você chega assim, ó Ô, doidão Aí, ó Ih, derramei a pinga do cara Aí o cara já veio pra cima Ô, opa, calma aí Ô, opa Acertou? Acertou? Ô, ô Aí o cara está metido de machão Aí o que você faz? Vem? Aí, ó Você saca a pé e sai todo mundo correndo Vamos lá, mano Chega de enrolação Muito louco, mano Essa Hornet aqui, 2008 Até 2010 Esse modelo que eu acho É um dos mais fodas, moleque O negócio é da hora Vamos aí, então Montar na nave E já era, moleque Deixa eu só baixar aqui um pouquinho Fechou Aqui não dá como é barro Aí fica bem ruim pra gente andar, moleque Vamos aqui pegando, acelerando a nave Ó O TSE abaixar aqui o negócio anda demais, mano Cê é doido Ó lá, ó Quer ver, ó Já tem umas lombadas ali A gente vai chamar no grau Quer ver? Ó Pega aí, reduzimos Ó, ó, ó Passando a lombada, ó Nossa, mano Aí não manja, hein Nossa, derrubei a nave Calma aí Calma aí que dá tempo Vai, moleque Fechou, ó De novo, agora vai, ó Aí agora foi, moleque Tá vendo? Se vocês quiserem, rapaziada Que a gente faça aí um racha Com a XT versus a Mini XT Deixa nos comentários o vídeo Fechou? E também Não se esqueçam Se vocês quiserem também Que a gente tira um racha aí De Mini Moto Também deixa nos comentários Do vídeo Demorou? Então é que a gente tá andando aqui De boa, tranquilamente Olhando aqui Eita, eita Calma aí, calma aí Ah não, ah não Tá atrás do mano ali Achei que ia atrás de nós Já fiquei em choque Já botei a nave Pra acelerar, moleque Lembrando, rapaziada Que nesses negócios aqui Em fuga É somente em GTA Não confunde isso aqui Com realidade Filmeiro? Se você fazer na realidade Vocês vão ver que o negócio Vai berrar mesmo De verdade Ó Na hora aí Vamos andar aí Filmeiro Aí tamo quase Quase chegando perto Ainda falta uns 5 quilômetros Suave Acho da hora assim Mas você pegar a moto Para atirar o lazer Calma aí Doidão Filmeiro Suave O que? A gente bota O carro Para acelerar mesmo Vou ter que virar aqui Eu acho Deixa eu ver Aqui mesmo Já passo por aqui mesmo Já passo os gatos Monstro Já manda aquele quebrão E aquele grau Ó A gente vai passar perto O negócio vai berrar, moleque O negócio cadou Vamos lá Ó Será que no meio dos carros Ó Suave A moto é muito forte Mano Se pega aqui Já chama no grau Ó Tamo chegando Deixa eu ver se é isso mesmo Vai passar perto É isso mesmo A gente vai passar perto Moleque Agora vai ficar feio Vou até Colocar As As 19 Vocês vão ver Que o comando O negócio tá Tá bem organizado Tá bem da hora Tem umas blusinhas Vocês vão ver Vamos lá Tem um farol aqui Você tá ligando o farol Acho que eu liguei o farol Acho que tá suado Estamos já quase chegando Faltando quase Digamos assim Vai Quase um quilômetro Pra arredondar Eita Agora calma aí Agora vai berrar Vai berrar Então o zap zap Já tocou Falou Mano Você é doido Cachoeira Que é doido Vamos lá Ó Atenção E você tá até vendo Que o trânsito aqui Tá complicado Ó Já estamos chegando Quase 600 metros 500 metros Ó Vocês podem ver A circunstância aqui Já se complica É o negócio Vai molhar Ó Entendeu Acho que a partida ali Tá vendo Os carros já estão reduzindo Os carros já estão mandando parar Eita Aqui Vai berrar Vai molhar Aqui mesmo Aqui mesmo Vamos ver Eita Aqui mesmo Ó Ó Molhou Ixi Ixi Os carros vão mandar parar É rosto Vai mandar parar A gente não para não Moleque O negócio é fuga Doidão Os carros já vistos de longe Já roinei Já falaram Não mano Isso aí não vai pegar Vou mandando aqui Ó Vamos seguir aqui direto Opa Nossa mano Até a civil Calma 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 Ó Ixi Mano Aqui já dando um pelé Caramba Não estão tão perigosos assim Vamos voltar Calma Vamos voltar Pera Vamos voltar aqui Só para fazer uma media Deixa o cara Que está querendo voltar ali Eita Eita Morreu Morreu Vamos voltar não Vamos voltar para acelerar a nave Calma 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 Vamos olhar aqui por trás Tá na bota Tá na bota Nossa Vem Ixi Vou cair Aê Distanciou É a Rony Entega Caramba Esse voyagem Está andando Estão acompanhando a Rony Cachoeira Olha lá Olha lá Posso ficar muito olhando para trás Se não o negócio Calma Nossa mano Aí passou Passou Calma Quer fechar Vai querer fechar aqui Vamos dar um zigue-zague Já era Vamos entrar para as quebradas Que entrar para as quebradas Que o negócio é Pua Olha lá Quer ver Dá para acelerar mesmo Sem dó Pode se abaixar Que você não enxerga muito direito Eita Nossa Furaram o pneu Furaram o pneu Furaram o pneu Furaram o pneu Calma aí Calma aí Ó A moto quer nem frear direito Para vocês terem ideia Eita Agora morou Não sei qual for Se for da frente Se for de trás Moleque Não vai dar assim Porque na gente é ruim Calma aí Ó Está escutando o barulho Da sua roda Nossa Vai penar tudo aqui Mano Calma aí Ó Vamos conseguir Vamos conseguir Moleque Calma aí Calma aí Fure aí Fure aí Isso Calma aí Vamos aguardar um pouco Aqui Estamos tirando de giga Calma os cataviros Os cataviros Os cataviros Vamos mandar assim Devagar Mano Se boiar Aqui já era Mano Não quero nem ver Ó Ó Os cataviros Os cataviros Mano Aqui não tem Nossa Falei o que Calma aí Os caras viram Os caras viram Pega aí Pega aí Ó Aqui onde tinha o pancadãozinho Aqui que molhou Vamos andando aí Vamos andando Calma aí Acho que foi o da frente Filho da frente Furou Aí molhou A força Agora é a força Moleque Agora o negócio ficou doido Agora o bagulho ficou doido Calma aí Calma aí Vira pra cá Isso Acelera 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 Tô mandando aqui Alombada Alombada Passa com tudo mesmo Sem dó Aqui Aqui Tem um lugar pra entrar Não dá pra entrar Calma aí A moto não acelera Mano A moto tá ruim demais Mesmo Calma aí A gente vai entrar por aqui Calma aí Os cataviros Os cataviros Vamos aí Mas isso não Olha os cataviros Entrou Foda que tá ficando de noite Isso já não tá chegando Quase nada Olha lá Entrando no estacionamento Também Nossa Mano O bagulho é doido Vamos lá Que a gente é doido mesmo Vamos assim mesmo O negócio tá ruim É Furou de trás mesmo Furou da frente Quer dizer que furou Calma aí Calma aí Opa Pera aí Vamos subir lá Vamos subir Se a gente conseguir subir Calma aí Vou dar uns grauzinhos Aqui de leve Pra moto pegar Pelo menos Um Uma velocidade Nossa mano Morou Olha o carro Calma Cadê 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 a moto 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 Cadê Ali 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 Moïou Moïou O águia Eita Agora moïou Agora moïou mesmo Moïou de verdade A moto não anda também Ó Ó Ixi Moïou os caras ali Rapaz Ah não Agora me invoquei Ah não Quero ver Agora os caras da fuga Aqui Agora vamos ver Quero ver os caras da fuga Mas os caras pegam agora Agora o negócio ficou sério Agora a moto tá andando Ó Quero ver aqui Já ó Já era Ó os caras não pegam mais não Fico Quero ver Tem que prestar atenção Aqui na contenção A gente vai subir aqui ó Roda o pancadãozinho Ó Vou voltar Eu acho Vou voltar Acho que é melhor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aí beleza Voltar aqui ó Opa Calma aí Ó Vamos dar lá pro outro lado Calma aí Calma aí Calma aí Vai moiar aqui Esse lado vai moiar Tá mohando mesmo Ó Ah moleque Falei o que Ah Gente Vai com pneu boa aqui Os caras não pegam não Doidão É Isso aí rapaziada Espero que vocês tenham Curtido rapaziada o vídeo Deixem seu like Pra ouvir Compartilha E também não esquece de deixar seu comentário Se você gostou mesmo Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fui